Então hoje vamos para um vídeo de PVPzinho e eu gostaria de mostrar para vocês o combo que eu mais gosto de utilizar aqui com o Orfeu. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Néi e bora lá. Então o cara baniu aqui a Saori, né? Infelizmente a gente está tentando subir um pouquinho de ranking nesse início de temporada. O meu time principal com Orfeu atualmente é esse daqui. Ai, falta um Hypnus. Falta um Hypnus, isso mesmo. Falta um Hypnus, substitui pelo Saori, enfim. Qual que é a lógica aqui do Hypnus com a Bafka com o Orfeu? O Orfeu bloqueia a cura, mas a gente sabe que esse bloqueio de cura é temporário, dura mais ou menos uma rodadinha e tal. E o Abafka também cancela, reduz a quantidade de cura. Fazendo com que o inimigo demore muito, muito mesmo a curar. Isso aí seria uma das diferenciais do Orfeu. Então seria isso com o Orfeu com a Bafka, o combinho que eu mais gosto de utilizar. Deixa eu ver aqui como que o inimigo pretende usar. Vamos fazer isso daqui. Só que ele tem a cura aqui do Shun. A cura do Shun é meio... Vou ver o tanto que ele vai conseguir reter. E ainda por cima tem o combinho do Doku, né? O Doku fortalece muito o Orfeu também. E dá pra nós, estrategicamente, passar aqui duplo turno pro Doku. Pro Doku dar um ataque básico, buffar o Orfeu. Dar um ataque básico, buffar o Orfeu. Vai ter um momento que ele também já vai se transformar na build de sangramento, né? Essa aí seria a lógica até o momento. Então vamos ver aqui que o nosso amigo vai decidir. Ele resolveu banir ali o... Desirar, né? O Orfeu. Ok. Nós vamos... Ele escondeu aqui. Aqui ficou um pouquinho complicado pra mim. Tá bom marcar já o Tanato do inimigo? Deixa eu deixar marcado, né? Mesmo que o Tanato... Eu não gosto muito de marcar o Tanato porque ele se cura muito, né? Ó, então foi ali. O meu Orfeu ainda continua jogando. Ele pode dar duplo turno aqui pro Ayakos ou pro Mil. Vamos ver pra quem que ele vai dar duplo turno. Aí já passa aqui, ó, pro Doku. Então isso aí é uma das estratégias que eu gosto de utilizar. O Bafika e o Orfeu. Vamos ver se eles vão colocar... Ah, que nome? Que dano é esse, cara? Olha, coitado do meu Orfeu. Eu só vou conseguir enfrentar ainda na Saori hoje, né? Que na verdade não é a primeira vez que eu estou gravando esse vídeo. Mas tá difícil jogar com a combo completa. A galera tá banindo muita Bafika. Muito Hypnos aqui. Ó, beleza. Já tô conseguindo curar o Adibozon. Vamos ver pra quem que o Shun vai dar duplo turno agora. Se ele vai flopar o Ayakos dele ou não. Beleza, então o Mil ali, ele ficou neutralizado. Então é bom que a gente tem menos um problema. Pelo menos o Mil só vai jogar na rodada 3, né? Vamos dar mais um perdido aqui. Vamos colocar aqui no Shiryu. Olha, galera. Tem muitos jogadores, né? Que eu vejo que fica aí, tipo... Virando o Orfeu. Que o Orfeu hoje... Ele não é... Tão bom... Ele, logicamente... Ele não é tão bom igual quando eu lançou o CR dele. Ele lançou o Meta Takanxu AP. Então ele se tornou mais uma opção. Eu lançou o Sukiou. Eu lançou o Ayorya Divino, né? Que eu utilizo muito, principalmente o Ayorya. Mas ele ainda não tá ruim, não. Ele não tá ruim, não. É sempre bom jogar ele com alguma proteção. E a ofensiva dele com o Doku Divino é muito forte. O cara que flopou aqui, né? Infelizmente. Então vamos lá, vamos dar um ataque aqui. Diminui bastante. Já a cura. Deixa eu ver. Vou gastar 2 de energia aqui. Se dá pra eu arrancar mais um pouquinho dos pontos de vida do Shiryu. Vamos lá, direto no Shiryu. Então vamos no Shun. Tem uma curada ali no Shun, de boas. Então bloqueio da cura aqui. O Shun cura muito, né? Que vocês podem ver. Mas o Ryukus pode jogar também. Eu não sei se ele tá em The Seas e tal. O Ayakus, meu, vai faltar uma peça. Não vem a última peça dele de jeito nenhum. Já arrebentou ali. Se dá o ataque em área no Tanafis. Faltou pouco, hein? Faltou pouco. Mas acho que eu já vou dar aquele ataque aqui. Acho que eu já vou dar aquele ataque aqui pra finalizar. Dura Lenda. Eu já vou aplicar aqui a redução de ataque nele. Eu posso até mudar minha estratégia. Já mudar ele pra build de sangramento aqui, ó. Deixa o Orfeu pra lá. Então esse aí é um momento bem propício, né? A galera já vai ficar tancando bastante sangramento. A Athena vai tancar sangramento. O Ayakus vai tancar sangramento. Eu deveria esconder alguém agora. Mas acho que eu não vou conseguir esconder. Que ele pode levantar voo ali o... O nosso Doka. E flopa, né? A estratégia também. Só que eu esqueci de esconder ele. Ela vai dar mais um ataque em ar aí, pelo menos. Vamos ver se ele vai no Doku, então. Ó, deu o atordoamento ali no nosso albafo, mas enfim. Ele ainda está indeciso e eu estou vendo que eu estou na vantagem aqui, né? Aí ele tomou o sangramento, mas o ataque ali do... Do Orfeu, mas o Orfeu está muito nerfado no dano, né? Ó, levantou o Orfeu. Pelo menos o meu Doku, ele vai ter uma ação. Então, eu vou conseguir estourar aí o sangramento pelo menos uma vez. Infelizmente ali o meu vai... Desformar, cara. Isso aí é um BO. Maior BO ainda é perder ele... A redução do dano do albafo. Isso aí é um BO. Bem BO. Ó, vamos aqui então no Tanato tirar a cura dele. Eu acho que o Mew, ele não ataca mais de uma vez, não, né? No caso, ele só vai atacar uma vez extra com o Shun. Aí o ataque das borboletinhas também, né? Que ele vai ter três borboletinhas. É, o Mew, acho que ele consegue eliminar alguém, viu? Aí estunou o Doku, velho. Ah, beleza. Vamos jogar com o Doku aí, de novo. Vamos eliminar aqui. Acho que ele saiu o sangramento do Ayakus, né? Ele saiu e flopou. Ali flopou um pouquinho o Ayakus. Deixa eu pensar. Ah, eu vou deixar aqui o duplo turno para o Doku de novo. Porque o que que acontece? O Mew, acho que ele não finaliza o Doku. E aí o Hypnos... Acho que ele vai dar duplo turno... Ah, ele deu duplo turno ali para o Mew, beleza. Ó, para o Ayakus, ok. Pô, ele jogou de novo. Aí foi lá do Aji, né? Enfim, mas ainda nós não estamos com muita vantagem assim, não. Ó, o outro finalizou ali pelo sangramento. Juro Lenda. Aqui eu já perco minha cura. O Tanato do inimigo, ele vai explodir agora. Só que aí eu vou, talvez, marcar a tena. Estou vendo. Sabe o que você sente que vai marcar a tena? É dessa vibe que eu estou achando que vai acontecer. Ó, então vamos colocar aqui no Shun. Vai aqui que a gente fez isso. Só mesmo para ativar a fúxia do inimigo, né? Vamos estourar o olho agora. E aí o olho vai para a tena, que deveria ir para o Mew, né? Ele Shun vai me quebrar as pernas. Ok, desse jeito que eu gosto. Ó, então... Deixa eu ver. Está com muito pouco sangramento aqui, ó. Nem vai valer a pena. Eu vou buffar, então, duas vezes aqui, ó. O Doku e vou buffar o Tanato. Ah, deixa eu pensar o que eu poderia fazer aqui. Mas vamos colocar duplo turno no Tanato e ver o que vai acontecer, né, velho? Porque, infelizmente, o olho vai na tena, né? Isso aí quebra minhas pernas. Vamos ver se o Mew vai solar a gente. Vamos ver se o Mew vai solar a gente. É, tem esse problema do Shun, né? O Shun fica tirando o nosso sangramento. Isso aí complica bastante. E tem o Borboletão, que é um personagem muito forte contra o sangramento também, né? É, o Orfeu virou lenda. Ah, deu um ataque em área. Essa ali era a minha condição de, talvez, vitória, né? Mas aí, agora, o Shun vai curar o Mew todo, né? Ripe demais. Então, vamos lá, vamos tentar aqui, né? Vai curar tudo. Aqui, sobrou ataque básico. No ataque básico, não poderia ser, pelo menos, ser dado no segundo ataque. Essa luta aqui, infelizmente, não deu. O Mew rebentou aí, eu com o Shun. Não consegui, não tava conseguindo passar ali da cura, né? O Obafika ainda flopou na luta. Ok, então ele não viu o meu time aqui. Então, vamos ver o que o Hermes vai aparecer, vai apresentar aí pra mim. Ele veio com combinho de Juni, mas Saori. É muito importante que o Hippon jogue na frente da Saori. Tem uma galera aqui que tem quatro speed na Saori e ainda consegue jogar na minha frente. O problema é que ele tem muita cura, né, velho? Esse negócio de muita cura aí já rebenta o meu combo. Olha, o cara tá com duas curas ativas. Mas aí, o que que acontece? A gente vai usar a estratégia. Tá, o bloqueio da cura aqui não vai funcionar tão bem quanto eu gostaria que funcionasse. Não vai. Mas, pelo menos, vai acontecer do... Como é que eu falo, do time que sangramento aqui, também do Obafika flopar a cura do inimigo e tal. Vai ficar bem efetivo. Por isso que ia acabar aqui. Vamos lá. Tem um Ayakus aqui também, de novo Ayakus, cara. Cara chata, essa Ayakus. Só falta flopar aí o meu Ofeu. Aí eu quero fazer um vídeo, né, de Ofeu. E o Ofeu não joga. Mas aí ele deu resistência de status mitano aqui. Colocar aqui. Vou dar duplo turno aqui. O duplo turno contra o Saori também é um fim, né. Vamos até utilizar... É, vamos... Pensando no Obafika. Mas vamos no Dooku. Beleza, olha, ele usou ali no Ayakus. Eu posso tentar colocar ali o pesadelo no Ayakus. Olha só o tanto de dano que eu já causei dele, ele não tá se curando, né. Aí tá vendo, ó, aqui na frente ainda não tá curando, porque o Hypnos tá fazendo o Shun curar a galera, né. E olha como que faz aí o bloqueio de cura do Albafika. Ó, o cara fica até assim, ó. Ganhadinho. É um combo muito forte na Albafika com... Como fala, com o Ofeu e tal, esse bloqueio de cura. Mas, obviamente, essa situação aqui do cara, ó, não vai curar novamente. Pô, mas... Rebentou aí o Tanato. Podia dar um ataque em área agora, hein. Ainda não tá curando. Acho que eu vou dar um ataque ali naquela Saori. Ah, não, véi. Ela se curou, véi. Nossa. Que isso? Como ela atacou ainda. Então, enfim. Ó, vamos dar um ataque básico aqui. Ela não tá se curando. Beleza. Vamos dar duplo turno aqui pro Doku. Ó, ela ainda não tá se curando. E ela tá com 80% a menos da cura, né. Então, sim, a cor dela tá flopadíssima. Agora ela vai virar lenda também. Pronto. Tá todo mundo virar lenda. E é isso. Nosso amigo Godi Hermes. Desistiu. Pelo menos nessa segunda luta. Deu pra apresentar pra vocês. Como seria o combo, né. Eu pegando vaquinha pra caramba, né. Enfrentando a galera do Diamante. E eu sendo... Ó, eu sou do Diamante. Eu que enfrento a cara do Platina. Mas é isso. O objetivo do vídeo é mostrar o combinho, né. Então, galera. Esse aí é o vídeo do combo que eu gosto do Orfeu. Mais Albafka. Um combo que eu acho bem interessante. E comenta aí. Você ainda usa muito o Orfeu? Ou você tá usando bem menos ele? Comparado quando ele era meta. Caso em algum momento você já usou bem aí o Orfeu. Beleza? Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.